Olá, bom dia. Monkeypox, Ministério da Saúde, amplia testagem da varíola dos macacos para todo o Brasil. 12 milhões de trabalhadores ainda não resgataram o saque extraordinário do FGTS. O prazo vai até dezembro. E pela 17ª semana seguida, o mercado financeiro prevê uma inflação menor para este ano. Terça-feira, 25 de outubro, o Brasil um dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram os mil reais a que tem direito da modalidade saque extraordinário do FGTS. O prazo para o saque vai até 31 de dezembro deste ano. Marcos usou os recursos do saque extraordinário do FGTS para pagar contas de casa. Eu usei para as contas do dia a dia mesmo. Eu tenho uma filha pequena, então tem muitos gastos e tudo mais. Começo do ano tem muito gasto de impostos, muita coisinha para a gente pagar. Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito a fazer o saque extraordinário de até mil reais. Desde abril, quando ficou disponível, mais de 45 milhões de pessoas resgataram quase 31 bilhões de reais. Mas outros 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram o saque, somando cerca de 8 bilhões de reais em recursos disponíveis. Quem quiser fazer como Marcos e sacar esse recurso extra do fundo de garantia tem até o dia 15 de dezembro para fazer a solicitação no aplicativo FGTS, disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares. O crédito é depositado na conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Para quem vai pedir, é bom saber que o valor disponibilizado para saque leve em conta o saldo de todas as contas do FGTS existentes em nome do trabalhador, até o limite de mil reais. Não ficam disponíveis recursos que estiverem bloqueados, como os usados para garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário. E para evitar cair em fraudes, essa advogada recomenda alguns cuidados. Não são solicitadas informações pelo telefone, e-mail ou mensagens. Se você receber qualquer pedido de informações complementares por esses meios, desconsidere imediatamente. E pela 17ª semana seguida, o mercado financeiro prevê uma inflação menor para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o boletim Focus do Banco Central, que apresenta as tendências para a economia brasileira para este ano. E para tratar de um tema tão interessante, mas ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a apresentar a partir de agora. Quais são, então, as projeções do mercado financeiro para 2022? Até a semana passada, eles estavam acreditando numa inflação de 5,62, ao mês atrás em torno de 6%, e agora, nessa semana, já estão reduzindo a expectativa de inflação para este ano para algo em torno de 5,6%. Ou seja, o mercado está confiante que a inflação deve continuar nesse ritmo de queda até o final do ano. Já em relação ao PIB, a situação é inversa. A expectativa do mercado, na semana passada, era de 2,71, e, nessa semana, a expectativa já chegou a 2,76%, aproximando-se da previsão do Fundo Monetário Internacional para a Economia Brasileira para este ano, que é de 2,8%, e se aproximando também da própria previsão para crescimento da economia mundial, que é algo em torno de 13,2% para este ano de 2022. Já em relação à inflação, a situação é bastante interessante, muito curiosa. A inflação brasileira está abaixo agora da inflação norte-americana. Nos últimos 12 meses, encerrados em setembro, a inflação brasileira caiu para 7,17%, e a inflação nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, está em 8,2%. Ou seja, apesar de nós termos tido o mesmo problema no ano passado, que foi esse aumento da inflação, o Brasil está conseguindo essas vitórias contra a inflação nos últimos quatro meses, com essa deflação que nós estamos tendo, jogando a inflação para baixo e contendo-a. Já os Estados Unidos não estão tendo o mesmo êxito no combate à inflação, e a expectativa nos Estados Unidos é de aumento da taxa de juros. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. E o governo brasileiro indicou Ilan Goldfein para o cargo de presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. A eleição ocorre em 11 de novembro. O economista tem 66 anos e nasceu em Haifa, Israel. Era diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, do FMI, e presidiu o Banco Central de 2016 a 2019. Com sede em Washington, nos Estados Unidos, o BID foi fundado em 1959 para combater a pobreza na América Latina, além de promover a integração regional e o desenvolvimento sustentável da região. O Ministério da Saúde vai ampliar a testagem da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, para todos os laboratórios públicos do país. Vamos saber os detalhes desse assunto ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Os kits para os diagnósticos produzidos pela Fiocruz já foram entregues para os estados e o Distrito Federal. No total, a testagem será feita nos 27 laboratórios centrais de saúde pública, além do laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz do Rio e do Amazonas, e ainda do Instituto Evandro Chagas, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Até então, os exames vinham sendo feitos em 15 laboratórios indicados, definidos pelo governo federal. Devem passar pelo teste todos os pacientes com suspeita da varíola dos macacos. Em caso positivo, o paciente deve ser mantido em isolamento até o desaparecimento e completa cicatrização de todas as lesões na pele. Inclusive, Mara, essas lesões são o principal sintoma da doença, além dos calafrios, fraqueza e dores de cabeça. Em setembro, o Ministério da Saúde determinou que os resultados de todos os testes diagnósticos devem ser comunicados, notificados em 24 horas. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Glauco. Quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já pode consultar o local de provas. A informação está no cartão de confirmação da inscrição disponível na página do participante na internet ou pelo aplicativo do Enem. As provas este ano vão ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O Brasil apresentou redução nos crimes violentos letais nos primeiros seis meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Até o fim de 2022, mais de três bilhões de reais vão ser investidos em equipamentos e tecnologias para o combate ao crime. No primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 4,3% no número de vítimas de crimes violentos letais, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa 920 vidas preservadas. Nos seis primeiros meses deste ano, foram 19.412 vítimas de homicídio doloso contra 20.203 no ano passado, uma queda de 3,9%. Quanto ao roubo seguido de morte ou latrocínio, foram 610 casos em 2022 e 744 em 2021, ou seja, 134 mortes foram evitadas. Os casos de lesão corporal, seguida de morte, também caíram 9,26% no comparativo de janeiro a junho. No final deste ano, nós vamos completar 3 bilhões de reais distribuídos aos estados para fazer investimentos em segurança pública, especificamente em segurança pública e a integração das forças de segurança. O Ministério da Justiça hoje coordena várias operações integradas com todas as polícias do Brasil. Dentre as ações coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para o combate ao crime organizado, está a Operação Horus. Até setembro deste ano, mais de uma tonelada de drogas e produtos de contrabando e descaminho foram apreendidos em todo o território brasileiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também coordena ações de combate à violência contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes. O Secretário Nacional de Segurança Pública reforçou a importância do trabalho integrado entre as forças, Estado e municípios. Se nós fazemos investimentos, os estados também investem nas suas capacidades institucionais de segurança pública e defesa social. Juntos, nós conseguimos colocar objetivos em comum, hoje materializados no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E no dia do aviador, a Agência Espacial Brasileira anunciou que o lançamento do foguete VSB-30 foi realizado com sucesso. Agora, a missão vai analisar os resultados do voo e dos experimentos feitos em microgravidade. Lançado no dia 23 de outubro, o foguete VSB-30 cumpriu mais uma missão ao transportar a plataforma suborbital de microgravidade para os céus. Agora, cientistas brasileiros poderão realizar pesquisas em diversos campos, como biologia, medicina, desenvolvimento de fármacos e a criação de novos materiais. É um lançamento histórico, né? 116 anos depois do voo do 14 bis lá do Santos Dumont, nós lançamos um foguete suborbital, que é daqueles que percorrem só uma parábola no espaço, mas que lá no apogeu, ele serve para fazer experimentos em o que é chamado ambiente de microgravidade. Com esse foguete, com esse voo exitoso, agora nós podemos dizer que temos o centro de lançamento, temos o foguete, todos os equipamentos para poder prover esse tipo de serviço. Com a missão, o Brasil passa a ser considerado apto para receber e ampliar grupos de pesquisa no setor. E também para parcerias privadas no campo aeroespacial, além de ser um dos únicos países do mundo com espaçoporto. Para que empresas se utilizem daqui como você utiliza, por exemplo, um aeroporto internacional. Então, Alcântara é um lugar privilegiado geograficamente, logisticamente, em termos de custo, de situação ambiental, para fazer diversas atividades espaciais. E outras complementares, testes de motores, desenvolvimento de equipamentos. E como eu citei também, a gente pode ter até uma liga do turismo local com o turismo espacial. E o circo está chegando. A campanha Respeitável Circo selecionou, nas cinco regiões do país, projetos artísticos para receber recursos da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. E um dos projetos contemplados foi o do coletivo Ambidestro, formado por várias trupes de artistas. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Hoje tem palhaçada e muito mais. Malabares, mágica, o equilíbrio do palhaço e muita brincadeira. Respeitável o público é o circo itinerante chegando para ir onde o povo está. Essa forma itinerante também traz, às vezes, outros desafios. Às vezes você está cada dia num lugar, né? Então fica mais forte a necessidade da gente criar redes, né? Historicamente, o circo é uma das atividades artísticas mais antigas registradas do mundo. Aqui no Brasil, ele é importante para a cultura e para a identidade do país. Mesmo assim, os cerca de 20 mil artistas circenses ainda enfrentam desafios para manter a sua arte. E para garantir direitos e assistência às trupes de circo, a Funarte destinou recursos para contemplar projetos das cinco regiões do país. Cada um vai receber 80 mil reais. E o projeto do coletivo Ambidestro do Distrito Federal é um dos contemplados. Esse projeto que a gente apresentou para a Funarte foi o projeto para a criação de um centro de acolhimento dos artistas circenses itinerantes e independentes. O artista itinerante de lona, ele tem dificuldades de colocar o filho numa escola, tem dificuldade de ter acesso à saúde, tem muitas dificuldades que normalmente os outros trabalhadores não têm. Além desses recursos, a Funarte vem desenvolvendo outras ações. Nossa mais continuada ação circense é a Escola Nacional de Circo, da Funarte. Em fevereiro, a gente formou 49 alunos que ganharam o diploma de curso técnico em arte circense, nessa que é a melhor escola de circo da América Latina. E a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho